Olá, pessoal. Meu nome é Sidney Neitzke, sou graduado em Sistema de Informação, docente na Rede Senac, professor de informática há mais de 20 anos. Então, continuando aqui o nosso curso de Microsoft Excel 2016, formatação de tabelas, tá? Então, acabei de remover aqui a formatação que eu havia colocado, mas por um bom motivo, não se assuste, tá? Para você entender, então, como é que funciona aqui o limpar formatos, que ele tira totalmente a formatação, ok? E também para copiar, nós vimos aqui o pincel de formatação. Então, vamos fazer de novo rapidamente aqui, ó. Então, eu vou selecionar, tá? Toda a parte de cima aqui, mesclar e centralizar. Vou escolher aqui uma cor de preenchimento, vou colocar uma fonte maior aqui, vou colocar negrito, vou colocar uma cor de fonte, vou colocar aqui amarelo, né? Eu sei que está bem bombeiro, mas não é isso não, só para você ver realmente como é que funciona, tá? Aqui a minha tabela toda, eu vou selecionar aqui, vou colocar bordas internas e externas, né? Então, aqui, ó, todas as bordas. Vejam que, conforme a aula anterior, eu havia colocado borda vermelha e dupla, ele veio com aquela formatação, tá? Então, se você não quer borda vermelha nem dupla, eu venho aqui na cor da linha, escolhe a cor da borda, eu quero preta. E o estilo da borda, estilo da linha, eu quero uma borda simples, tracejada, mais espessa, eu quero ela simplesinha, ok? Então, agora sim, eu vou dar um esque aqui, para tirar e vou colocar todas as bordas. Vejam que ele veio a mesma borda que eu coloquei agora ali, bordinha preta, simples, ok? E agora, borda superior espessa, como eu havia mostrado antes para você aí, é a borda de fora, um pouco mais grossa. Vou pegar aqui os rótulos de coluna, os títulos de cada coluna. Vou pegar esses aqui, ó, o nome fica lá, vou centralizar. Agora vou pegar todas elas, vou colocar negrito, itálico, vou colocar uma cor de preenchimento aqui, ó, laranja, por exemplo, tá vendo? Não gosto de ser colorido assim, mas para você entender, ok? Vou selecionar aqui, vou colocar negrito, itálico, aqui são os títulos de cada linha, então também é importante, tá? Tem uma regrinha aí, é sempre bom você realçar com cores diferentes o que é importante na tabela, tá? Então, aqui o título, os títulos de coluna, aqui os títulos de linha. E dessas informações aqui, eu vou centralizar, quais delas que são mais importantes? Os totais e as médias, né? Não é isso? Aqui nós temos aqui alguns alunos, nós poderíamos ter aqui 500 alunos, né? Mas as informações mais importantes são os totais e as médias, correto? Tem uma outra coisa que a gente viu aqui, ó, que é quantas casas decimais, ó, aqui tem muito, ó. Então, eu posso vir aqui, usando esse recurso aqui, diminuir casas decimais ou aumentar casas decimais e ainda posso modificar, deixar como eu quero. Ok? Aí está, perfeito. E agora o seguinte, olha só que legal aqui, então. Então, aqui, ó, eu quero copiar, eu quero que essa tabelinha aqui e essa aqui tenham exatamente as mesmas informações daqui. Então, como eu tenho aqui um título de coluna, que a gente chama, né, que é isso aqui. Então, eu tenho aqui, ó, uma, duas, duas linhas e três colunas, ok? Então, como eu fiz antes, seleciono aqui as duas linhas e as três colunas, vou usar o pincel de formatação e vou, tchan, olha aí que beleza. A mesma coisa aqui, ó, aqui eu tenho três colunas e duas linhas, seleciono as últimas duas aqui, pincel de formatação, eu posso clicar e arrastar ou só clicar. Então, veja que ele trouxe a mesma formatação daqui. Então, tem um padrão de tabela, né, padrãozinho. Mas uma coisa interessante aqui que pode fazer é modificar aqui, nós temos planilha 1, ok? Eu posso botar o direito, renomear e eu vou colocar o nome para essa planilha. Então, eu vou colocar o nome de média, média geografia. Muito bem, aqui está, né? Pessoal, agora é o seguinte, se eu for me no arquivo imprimir, vejam que ele mostrou aqui, belezinha, né? Agora é o seguinte, eu faço questão de mostrar aqui para você, se você já conhece o Excel, deve estar me perguntando, Bah, ô Cid, por que fazer isso aí tudo, cara? Se o Excel tem um monte de modelos e tabelas prontas, né? Tem um monte de tabelas prontas aqui. Exatamente, tem, mas é para você saber que se você precisar formatar do seu jeito, você sabe como fazer aqui. Então, de novo, tá? Eu faço questão de refazer para você praticar bastante, eu vou limpar todos os formatos. Realmente, olha só. Se você clicar aqui em qualquer uma dessas, da primeira célula aqui, ó, formatar como tabela e você escolhe o modelo pronto, ó, né? Então, vamos selecionar todas elas aqui para dar certinho. Olha só, por exemplo, eu vou pegar essa aqui, ok? Vejam que ele já formatou, ainda trouxe aqui os filtros, tá? Vem, ó, já criou uma formatação automática. Vou dar um Ctrl Z. Não quero essa formatação aqui, quero outra, quero aqui, ó. Vendo? Então, ele já formata para você. Então, veja que você não precisa também saber formatar, mas eu quero que você aprenda a formatar. Que você não dependa dos recursos automáticos. Eu também sou professor de cursinho em Santa Cruz do Sul, aqui no Rio Grande do Sul. E em concurso público já caiu essa questão de você saber formatar uma tabela, né, no Excel. Então, é importante que você saiba, tá? Não apenas use os recursos prontos. Então, aqui, ó. Vamos formatar aqui. Ó, então nós temos vários modelos, inclusive alguns mais coloridos, né? Um pouco mais pesados aqui, ó. Olha só. Ok. Olha só. Tá vendo aqui, beleza? Né, pessoal? Então, vejo que fica muito fácil. Assim, né? Eu já não gosto muito dessas tabelas prontas, porque, assim, ó. Todo mundo vê que são modelos prontos. Quem conhece o Excel. E numa empresa, né? Sei. E são cores pesadas, tal. Mas, enfim. Pra você saber que você, então, pode usar esses recursos aqui. Ok? Dá a formatação pronta, né? Formatação como tabela. Então, você escolhe aqui o modelinho, né? Pá. Ele já disse que é toda essa área aqui. Pá. E aí está. Já colocou certinho. Se você for ver como vai ser impresso. Ó, fica bonitinho até. Cores mais claras, né? Fica show de bola. Ok? Muito bem. Se você quiser voltar até anterior, vai dando Ctrl Z aqui, ó. Chegou aqui na nossa tabelinha anterior. Deixa eu só aplicar novamente aqui. Era isso aqui. Pincel. Aqui. Aqui está. Médio de geografia. Não esqueço de salvar. De gravar. Ok? Então, aqui nós temos, então, a parte de formatação de... Tabela já concluída. E você sabe, então, como fazer. Claro que nós temos outros recursos também, ok? Por exemplo, aqui, ó. Se você quer, então, como eu falei antes, ó. A linha mais alta. A linha mais baixinha. Né? Ó. Uma coluna um pouquinho mais larga. Dependendo do conteúdo que você tem na célula. Se o seu nome é muito grande, né? E também temos aqui a questão do alinhamento. Digamos que essas palavras aqui você não quisesse assim. Então, você vem aqui no alinhamento, ó. Tá vendo? Tu pode deixar eles na vertical. Você pode deixar eles, por exemplo, inclinados assim. Tá vendo? Ó. Ó. Eu já acho meio doido isso aqui. Ok? Poderia, digamos, aumentar um pouquinho mais, ó. Mesmo assim, fica aquela inclinação. Ok? Então, a gente pode pegar. Olha aí. Né? Então, a gente pode pegar aqui assim, ó. E ainda se você entrar, por exemplo, aqui, ó. Você pode escolher a direção exata que você quer. Que você deseja. Tá vendo? Tá vendo? Os quantos graus, né? Ou deixamos, por exemplo, aqui, ó. Zero grau. Ok. Zinho. Voltou ao padrão como estava aqui no início. Certo? Muito bem. Nós temos mais um recurso interessante aqui, ó. Digamos que você coloque aqui uma palavra muito grande, tá? Augusto da Silva Meira. Ó. Vejam que... O que acontece aqui, ó. Você teria que aumentar, né? A largura da coluna até entrar essa palavra aqui. Perfeito? Mas não, ó. Não, eu não quero que fique maior do que isso aqui. Então, o que a gente pode fazer aqui, ó. Você pode entrar aqui. E entrar aqui em formatar. Ou botão direito. Vendo aqui, ó. Botão direito. Formatar as células. Que é a mesma coisa. E você pode pegar isso aqui, ó. Reduzir para caber. Ok? O que ele fez? Vejam que ele reduz o tamanho da letra. Não interessa o quanto. Até que ele caiba ali. Logicamente, fica feio, né, pessoal? Isso aqui é mais para uma palavra, uma exceção, um título, alguma coisa, ó. Mas aí, o que ele faz? É isso. Para não prejudicar, ele acaba, então, reduzindo o tamanho da letra. Ou você pode fazer o seguinte. Deixa eu entrar. De novo, botão direito. Formatar. Vou tirar. Ou você pode fazer isso aqui, ó. Quebrar texto automaticamente. Ou seja, se você quiser essa largura aqui, ó. O que ele fez? Ele quebrou o texto. Mas daí, você teria que aumentar o tamanho da linha. Vejam aqui, ó. Ele fez uma quebra de linha. E essa quebra não faz automático. Aqui no Word, tá? Aqui, se você digitar, ó. Se você digitar aqui, ó. Ele vai embora, ó. Bá, 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 bá. E vai, 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 vai. Se você não fizer botão direito. Formatar. Quebrar texto automaticamente. Aqui, ó. Ó. Ele não quebra, tá? Só que acaba ficando feio. Concorda comigo? Acaba ficando feio, né? Dependendo da situação, se vai usar. Dependendo, não. Ok? Então, deixa eu ver aqui, ó. Limpar. Tudo. Tirou dali. E eu posso aqui voltar, então, a altura que estava antes aqui. Ok? Ó. Belezinha. Né, pessoal? Então, é claro que aqui também você tem esse recurso do quebrar automaticamente. Se você não quiser entrar no botão direito e formatar células, ou aqui e aqui, tu tem o botãozinho aqui, né? Chamado quebrar texto automaticamente. Então, é pra isso também. Então, se tu quiser fazer aqui e quer quebrar automaticamente isso aqui, pra caber na célula, então, clica aqui e ele também dá certo, tá? Só pra complementar aí, então, se você não tiver esse botão na tela, que todos tem, o botão direito. Senão, vem diretamente por aqui, tá certo? E aqui, eu poderia deixar assim e agora eu poderia pegar isso aqui e ainda usar alinhar ao meio, ó. Então, ou seja, ele centralizou agora no meio da linha. Tanto, né, tanto na horizontal como na vertical. Tá vendo, ó? Então, ele deixou exatamente centralizado. Então, aqui nós completamos, então, a parte de formatação da tabela. Ok, pessoal? Então, é isso aí. Pratique, hein? Pratique. Grande abraço. Tchau, tchau.